Somos todos passageiros nessa imensa bola que se move, que navega pelo infinito, linda, suspensa, envolta em mistérios, perdida no tempo que só existe pra nós. Nos espaços gigantescos, regida por mãos invisíveis, se movimenta no seu próprio espaço, como numa valsa na imensidão. O tempo para ela é uma piada. Com os nossos relógios, guardiões do tempo, contamos todos os nossos momentos como homens ávaros. Mas a Terra, a Terra é livre, assim como o Universo. Não se prendem os astros aos minutos, como vemos escoar em nossas ampulhitas. Nem se preocupam as estrelas, a que horas irão deitar. Apenas valsa na imensidão, linda, sem pressa, no mesmo compasso.